O recesso de três meses dos vereadores de Lauro de Freitas encerrou hoje. Nesta terça-feira, as sessões ordinárias foram retomadas aqui na Câmara. Além dos vereadores, a Câmara contou também com a presença da deputada Mirella, da prefeita Moema Gramacho, que fez uma breve homenagem à falecida vereadora Dona Augusta. E quem assume o seu lugar aqui no plenário é o vereador Tito Coelho, do PPS. Durante a sessão, os vereadores falaram suas expectativas e planos do ano para o município. Olha, a expectativa hoje se torna muito maior do que antes que eu entrei aqui nessa casa, né? Porque eu vi a prefeita discursar, espero que o discurso dela seja um discurso verdadeiro, né? Que tudo aquilo que ela falou venha se concretizar para a cidade de Lauro de Freitas, né? Das melhorias que ela disse que está por vir. Porque realmente esses 14 meses de gestão é desanimadora, né? A gente tem visto aí na rua, a gente passou esses três meses de recesso e tem visto a situação deplorável hoje que se encontra a Lauro de Freitas, né? É com muita felicidade que iniciamos mais um ano aqui no Parlamento de Lauro de Freitas. Um ano que com certeza vai ser de muitas construções, muitas realizações, para a gente trazer mais melhorias ao nosso povo. Cerramos um ano de muito trabalho, como já foi dito. Fizemos muitas melhorias, conseguimos trazer alguns projetos. A gente espera aprovar e trazer novos projetos, trazer novas realizações e fazer um 2018 bom para que o povo de Lauro de Freitas seja mais feliz e a gente tenha uma cidade mais confortável e mais bonita, como sempre. A expectativa que nós temos com o mandato é corresponder à necessidade da comunidade. Nós estamos aqui, todos que estão aqui, têm um mandato de uma forma legítima. Eu falo dessa legitimidade por conta que é o povo quem confere o mandato e eu acredito muito que aquilo que foi depositado em mim de confiança, que foi depositado nos demais vereadores, deverão ser correspondido com o trabalho. Estamos aqui hoje nessa abertura com a presença do Executivo, que veio trazer a sua mensagem. Estamos entrando em um ano promissor. Os trabalhos legislativos começam agora. Não é o que os vereadores estavam de recesso, não. Os vereadores estavam trabalhando. Agora, o Legislativo, oficialmente, começa a funcionar a partir de hoje. E para 2018, eu tenho certeza que, mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando na conjuntura nacional, teremos grandes avanços para o desenvolvimento de nossa cidade.